Ai, que delícia! De volta com o nosso Alerj Entrevista hoje tratando de aromas com esse especialista, esse Beauty Advisor com certificação internacional em fragranciologia, o João Gama. João, a gente foi para o intervalo tratando sobre reciclagens de perfume, sobre vidros recicláveis, sobre a sustentabilidade. Há fragrâncias, há perfumes atualmente que a gente possa se beneficiar disso? Quer dizer, até em nível de preço, você compra aquele frasco de cristal lindo, todo elaborado, todo cheio de significados e depois você diminui tanto o impacto ambiental quanto no seu bolso? Sim, Cláudia, sim. Isso é um assunto que vem agradando todas as casas de perfumarias, todas, né? E o Lavia Belli, por exemplo, para esse ano, ele quer deixar todas as suas embalagens. Já começou a trocar no mercado, aos poucos, até que tudo acontecesse finalmente. Mas hoje você já compra, quando você compra um Lavia Belli, que é o perfume mais vendido hoje do mundo, né? Se não for estar entre o top 3, ele hoje é reciclado e você consegue comprar o refil, que além de economizar no bolso, vai acontecer o que você falou aí para a gente, que é, não vai desperdiçar toda uma história de um frasco para jogar fora e ele não ter nenhuma serventia no futuro. Não só a Lancome, mas nós temos aí hoje, que é bem legal, eu acho sensacional isso. A Yves Saint Laurent, com o Libre, como eu te mostrei aqui, esse perfume agora ele vai vir também para a embalagem reciclada e que você vai poder comprar o refil, obviamente mais barato. A Giorgio Armani, a Giorgio Armani que também está colocando nos seus... O legal é que as marcas, elas estão pegando os perfumes que são os que mais vendem e substituindo as embalagens. Isso, o impacto ambiental é maravilhoso, né? O universo, o planeta, a Terra agradece muito quando você tem um perfume que vende muitas embalagens e você tira só o seu Lufane, por exemplo. Então você começa a vender o refil para que, além da produção também ficar um pouco mais barato, você acaba comprando muito mais barato. Quais são eles? É o Angel, é o Yves Saint Laurent, o Lancome, Giorgio Armani... E quem tem mais agora que está com o refil, deixa eu ver se eu me recordo no momento. Esses quatro eu tenho certeza, mas quem começou com tudo isso, com toda essa revolução na perfumaria há muito tempo, se não me engano, se não me engano, em 1992, foi esse queridinho aqui, que a gente vê o frasco e já consegue assimilar. Angel, é o Angel, o perfume mais forte que há. Quando tem alguém com o Angel, a gente sente a quilômetros de distância. Ele deve ter um diferencial olfativo ou absurdo? Que nota é essa, Gama? Então, além dele, quando ele criou, quando ele criou o perfume, né? Tive em Buglec, já faleceu há uns dois, seis anos atrás, eu acredito. Ele colocou uma nota que aí é onde entra também a questão do sentimento, da sensação de quando ele era criança, que é a nota de algodão doce, que tem no Angel. Tem no Angel. E aí ele trouxe para remeter esses momentos que ele tinha com os seus parentes na época, e também criou o refil. Então, ele foi pioneiro nisso, a marca foi pioneira em já pensar, tipo, lá atrás, há muito, quase 60 anos, não lembro ainda, não sei de precisar essa data específica, mas há muito tempo ele foi que criou, não, é refilável, vamos comprar só a estrelinha, e aí é o prazo que também, se olha para ele, não precisa falar a marca, mas você já sabe, já identifica qual que é a marca e o perfume. Agora, voltando para o La Vie et Belle, a que você atribui ele ser o perfume mais vendido no mundo? É o preço? É o marketing? É o aroma? Quer dizer, se for o aroma, já vou te antecipando o meu pensamento. Então, existe um aroma que é agradável a todas as mulheres da humanidade, desde as chinesas, japonesas, coreanas, até as europeias, as africanas, as americanas, em todo o continente, existe isso? Algo que seja comum a todos os humanos? Olha, o La Vie et Belle, ele não agrada só as mulheres, tá? A Lancome conseguiu fazer isso brilhantemente, existe clientes que compram a La Vie et Belle para eles, já atingi muitos que compram, e aí onde entra a questão da gente ter um pouco mais de feeling, não oferecer sempre só para um presente feminino. Muitos homens gostam do perfume por conta da baunilha que tem, do perfume, me lembra, a gente tem um... a baunilha atrai isso, né? Então, eu lembro que quando eu comecei na perfumaria, eu fui ensinado que, além de passar o perfume masculino, eu posso borrifar duas botinhas do perfume feminino, para que realmente ative esses feromônios em mim. Ué, mas pode misturar? Deve, 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 deve. Ué, essa eu não sabia, porque você me ensinou que você não pode pegar o perfume e fazer como... A gente vê frequentemente, a pessoa bota assim e faz assim, isso não pode. Você já me disse, você tem que botar e fazer assim. Bota e deixa, né? Deixa ele... Bota e deixa. E aí é onde entra, como que você vai fazer essa combinação? Obviamente, as notas mais densas, a B&B tem, em toda a sua vida mediopativa, notas que trazem essa sensação de alegria. Quando você põe com a B&B, você sente essa sensação de alegria, de... também de acolchego, de conforto, e você fica naturalmente muito mais feliz. 90% das pessoas que eu atendo de operação, a B&B, elas sentem isso. Primeiro quando eu começo a contar com a história do sorriso, enfim, das asas da liberdade, e seguido das notas. Mas, sim, você pode fazer essa combinação. Por exemplo, se eu uso um perfume masculino, esse aqui, ele dispensa o uso de uma baunilha, porque ele já tem, é o... Esse ainda não vende aqui no Brasil, vai ser comercializado. Só em... Acho que em janeiro, ou no finalzinho de janeiro, é o Mais Selva, da Yves Saint Laurent. Ele só é comercializado, por enquanto, na América do Norte e do It Free. E você borrifa um perfume que tem uma graduação, ou de toalete, por exemplo. Ah, eu vou borrifar o ou de toalete, eu quero que esse ou de toalete, ele dure um pouco mais de tempo na minha pele. Então, eu vou borrifar uma nota, um perfume que tem uma nota, que seja mais evidente. O Lavia Belli tem a íris e a baunilha, que fica mais doce. Não mais doce, né? Mas traz a conchego. Mas aí, o que que faz? Você usa um perfume que é uma concentração mais suave, um ou de toalete, e borrifa um ou de pastão em cima. Isso pode ser para todas as marcas. Nunca imaginei isso. Hoje, tem muitas marcas que elas já estão criando, já criaram, né? Jo Malone London, ela faz isso muito bem, também é uma das pioneiras. Aqui no Brasil, tem a Tânia Bulhões, que faz isso brilhantemente. Com os perfumes também, que você pode fazer essa combinação, usar uma nota mais floral, com a nota mais amadeirada, e criar três perfumes, né? Você tem o seu, de uma nota plural, o de uma nota amadeirada, e o combinado, que vira um outro. Então, com três perfumes que você tem ali, para brincar. E a cor do frasco? Ela fala do conteúdo na indústria do perfume? Quer dizer, quando o frasco é vermelho, ele remete mais para alguma coisa? Quando ele é amarelo, quando ele é verde, tem alguma coisa a ver? A cor também do líquido do conteúdo? Ó, a cor do frasco em si, normalmente tem. Então, por exemplo, aqui você tem, nesse que eu estou aqui, da Yves Saint Laurent, ele é todo preto. Preto, laqueado, com a Cassandre, que é o símbolo de Yves Saint Laurent. Para quem não conhece o nome desse, o ASL, né? O YSL, que vem em todos os produtos da marca, chama-se Cassandre. A Cassandra, né? Que é esse símbolo de poder da marca. Então, ele vem aqui, por exemplo, o frasco é todo preto, ele traz essa menção de um preto profundo que é usado em vários artigos da marca. Então, isso aqui vira um objeto de moda. Quando a gente fala de um frasco que vem transparente com o líquido, normalmente é para diferenciar. Aqui você tem o floral, né? A primeira lavanda floral, que é da Yves Saint Laurent também. Então, ele vem nesse frasco que é justamente para trazer, quando você vê um amarelo, você lembra de quê? De vibração, de coisas que te deixam para cima, que te levantam. Então, é basicamente para ativar a visão e falar, nossa, esse perfume combina comigo. Inicialmente, você não sentiu o cheiro pela cor. O rosa, mais romântico, né? O verde, mais fresco. O vermelho. O vermelho, mais paixão. Quando você sente, por exemplo, um perfume que tem o frasco todo em vermelho, é o Si Passione, da Giorgio Armani. Ele traz, ele já remete isso. O Si é uma linha que foi criada para a mulher que quer dizer sim para a vida. Ela pode fazer o que ela quiser. A linha Si. E aí, no Si Passione, ele coloca o frasco todo em vermelho, que é aquela mulher que, além de dizer sim para a vida, dizer sim para tudo que ela quiser fazer, sem ninguém interrompê-la, ela traz essa paixão. Essa paixão quente. E essa liberdade. Isso, e essa liberdade de sexualmente fazer o que ela quiser também, não só... Ah, então o Si é isso? É o sim a tudo, né? Do Giorgio Armani. Paixão. 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 Inclusive, quando a gente mostra, quando eu mostro um Si Passione para as mulheres, elas adoram, e quando mostra para os homens, os homens querem sentir na perna das mulheres o Si Passione. Acho que eu já falei para alguns clientes, para alguns clientes, e falaram, olha, põe na sua pele, espere e pede para o seu marido, namorado, amigo, sentir. Eles amam o Si Passione na pele das mulheres. Agora, tem uma fragrância nova, também de vidro vermelho, de embalagem vermelha, da Eternite, se não me engano, que ela tem uma cor mais densa, parece um bordô, ela também remete à sexualidade? Sim, totalmente carnal. Porque ele tem a versão amarela, né? Ele tem a versão amarela, e tem a vermelha e a bordô agora. É carnal também? Sim, totalmente carnal. A casa de Ivan Chi, quando criou o Linter Di, a história é bem bonita. Eu contava bem rapidinho, bem rápido, tá? O Linter Di, ele é uma fragrância proibida. O próprio nome já diz. Foi criado para isso. e a amiga pessoal de Monsien, de Wonshi, era a Audrey Hepburn. Então, ele produzia vestidos pra ela, tudo, e também criou um perfume pra ela. E ela proibiu a venda desse perfume. E aí, depois de muito tempo, ele conseguiu, né, conversar com ela, tudo, e aí ela conseguiu autorizar a venda do perfume Linter Di. E aí vieram as versões, né? Tem uma versão que é bem mais antiga, que foi recriado, eu criei com 2018, depois de 2017 o Linter Di. E quando surge o Linter Di com aquele frasco vermelho, é justamente isso, é carnal. O primeiro Linter Di Rouge, que é assim o nome dele, o vermelho, ele vem com o cravo, que traz essa sensação quente, picante, né? E tem um novo agora, que é o Linter Di 1 Time, que também segue a mesma proporção. Então, se você puser o Linter Di junto com as gotas que você mencionou e misturar com o La Vie et Belle, as pessoas vão à loucura. É isso que a gente está tratando aqui? É isso? Olha, o Linter Di, se for Linter Di ou de toalete, ok. Nesse caso, eu não aconselho usar. Eu aconselho, porque o Linter Di, ele já tem uma personalidade muito forte, assim como o La Vie et Belle. Então, teria que ser uma fragrância que tivesse notas mais alavandadas, como lavanda. Poderia ser, por exemplo, para uma mulher, usar um perfume da Joma London, ou seja, esse Celtic, vou levar um pouco do La Vie et Belle. Ou seja, esse Celtic, usar um pouco do Linter Di. Não tem problema, porque os dois são perfumes que competem em intensidade muito alta. O La Vie et Belle tem uma concentração de 28%. Então, você imagina, em uma escala francesa de durabilidade na pele, o Linter Di, ele dura praticamente 24 horas. Ele chegou, a marca chegou e falou assim, olha, nessa escala, que a França tem uma escala francesa, para começar a francesa, ele tem que conter ingredientes e entregar a durabilidade que eles falam. E a Lancome chegou e falou, olha, para o La Vie et Belle, não. Para o La Vie et Belle, eu vou criar uma própria escala. Então, normalmente é 20%, ele chegou e falou, não, 26%. Vou colocar 6% a mais de ingredientes para que o meu perfume seja realmente o melhor e as pessoas usem e queiram comprar e seja um campeão best-seller como ele é. Olha, eu acho que campeão é você, João, sabe por quê? Eu trabalho aqui há muitos anos e em TV nem se fala, nem vou te dizer o número. Pela primeira vez eu estava assistindo você falar aqui ao vivo e saíram corações. Então, eu quero te dizer que para mim, você percebeu que saíram os corações assim de você? Eu nem sei o que é isso para te dizer, honesto. Eu vou perguntar aqui a técnica quando nós sairmos do ar. Enfim, queria que você também falasse sobre a Maison Jean-Paul Gaultier porque eles têm aqueles frascos que são torsos, tantos de mulher, todos acenturados, corpos perfeitos e fragrâncias fortes, adoráveis. Uma, se não me engano, me remete ao coco. Queria que você falasse um pouco do frasco e da fragrância. Sim, Jean-Paul Gaultier, brilhantemente, como tudo que ele faz na moda, e aí, hoje em dia, quando a gente fala, a moda, ela sai dali, da costura mesmo e vai para o frasco e para a fragrância. E Jean-Paul Gaultier traz aqueles corpos inicialmente perfeitos, que as pessoas desejavam ter aquele corpo maravilhoso como símbolo de poder, de resistência em alguns momentos. eu lembro que quando eu entrei na perfumaria, Jean-Paul Gaultier lançou, ele quebrou novamente um tabu e fez um perfume que não era mais o corpo, era a cabeça. Que foi uma versão que logo em seguida foi descontinuada para trazer talvez essa menção de não só corpo. E hoje, ele também fez isso novamente, quebrou o paradigma, justamente por conta de como nós estamos reavaliando a cultura da beleza hoje em dia, que a beleza ela é democrática, ela precisa voltar a ter o aspecto de democrático independente de onde ela esteja. E ele lança o Divine, que é um perfume que vem e não vem mais que é um perfume feminino ou Divine, né? Divine ou Divine, dependendo do lugar. Ele vem com uma mulher que vem com um aspecto mais, por exemplo, brasileirado, aquela mulher que tem os quadris mais largos, o gosto maior, e não aquela que vem sempre com cinturinha fina, e pernão e peito um pouquinho mais pontudo. Ele já quebrou, já trouxe essa mulher divina que é uma mulher que tem essa beleza mais natural, não tão idealizada como antigamente vinha nos frascos. É incrível a pericácia que ele teve na época para criar aquilo, para ser um objeto do desejo, não só pela fragrância, porque a fragrância, como você mesmo falou, tem um que tem corpo, que é o masculino, que é para trazer esse frescor e também essa curiosidade sobre o coco. O coco, o cheiro dele, ele só consegue ser produzido no laboratório, quando se sente o cheiro, por exemplo, não consegue tirar aquele cheiro para colocar em um perfume, é bem legal isso. E ele fez isso para colocar no coco e trazer esse modo mais tropical para a fragrância, aquele coco mais enaltecido, muscuoso, aquela pessoa que treina na praia, quer trazer, que está com... As propagandas dele são belíssimas, são aqueles homens maravilhosos, com coco sarado, com tanquinho, e ele trouxe exatamente isso para o perfume, para o clássico do perfume para que as pessoas desejem. E quando ele lançou isso naquela época, há muito tempo atrás, a Madonna ficou apaixonada, ele fez isso, não só pela fragrância, mas também pelo clássico. É, dá para associar mesmo, então foi em relação a Madonna, assim como Alder Hepburn para a Maison Givenchy, né? Achei muito interessante essa parte que você remete à democracia, à democratização da beleza, desestigmatizando os paradigmas de que a pessoa tem que ser de uma determinada forma. Então, parabéns à Maison Jean Paul Gaultier, adorei essa história, só você mesmo para trazer. Queria te perguntar, eu particularmente, Gama, tem uma certa, um não desejar por um perfume famoso, não vou dizer o nome para não ficar desagradável. O que faz isso? Existe alguma coisa, alguma correlação humana? Quer dizer, as pessoas que têm, vamos dizer, estou inventando aqui uma possibilidade, fulano tem o sangue opositivo, então aquele olfato regido por aquele tipo de substância que está no sangue da pessoa, ela não adere a esse tipo de aroma? Ou é, o que é? isso remete a uma memória olfativa? O que faz você adorar um e detestar o outro a ponto de não querer chegar nem perto de alguém que use determinado aroma? O que é isso? Olha, normalmente é mais a pele. Então, quando a, ou por algum momento esse aroma te trouxe uma, como nós começamos falando sobre as sensações que os aromas trazem, então em algum momento esse aroma pode não ter sido, você pode ter sentido ele e a perspectiva dele não foi tão positiva para você ou para mim ou para a XPTO. E é o que acontece, então normalmente é mais a pele e como que esses ingredientes vão reagir na pele e como ele vai ser expelido para quem está do nosso lado quando a gente passa. Um exemplo muito prático. a minha pele ou seja, uma mistura de raças de índio com preto eu tenho se eu borrifo um perfume que tem a baunilha lembra do La Vie Belle? Eu tenho que borrifar bem pouquinho na minha pele porque ele tende a ter uma projeção muito grande. Então, a Jean Paul Gaultier tem um perfume que é incrível no lançamento como também a Giorgio Armani tem e quando eu borrifo basta somente uma borrifada ele fica muito tempo na minha pele e fica muito forte por conta dos ingredientes. Então, por exemplo, muita gente chega me falando assim no trabalho ah, mas eu não gosto do polo verde ou eu não gosto do... a Caroline Herrera lançou um o primeiro perfume que ela lançou que é dela que é homônimo que chama-se Caroline Herrera que tem umas bolinhas na caixa enfim que muitas pessoas não gostam que dizem que é cheio de velho eu já sou o contrário já falo não olha a história que não só o frasco mas o que a história desse perfume tem talvez não tenha ficado bom na sua pele aí eu começo a contar uma história das notas como que foram como que a pirâmide desse perfume foi produzido pra que a pessoa entenda e ela já começa a ter uma outra perspectiva um exemplo do polo verde o polo verde ele utiliza notas que na época lá 45 anos atrás que o Ralph Lauren ele criou o polo ele a marca Ralph Lauren ela é o espírito americano ele traz isso pra tudo pra roupa pra os relógios pra vitória pra competitividade né exato e aí o que que a gente pensa lá nos antigos quando os gregos usavam as folhas de louro atrás da cabeça com uma coroa pra trazer boa sorte e é uma das notas do polo verde por exemplo então quando você entende a história você fala nossa realmente você consegue sentir mais um louro ali na que é presente na nota de saídas você fala nossa não me lembra uma coisa que na mãe é muito forte enfim e aí ele trouxe também uma nota que é bem diferente musgo de carvalho que não é tão comum você achar e finaliza com notas totalmente pesadas e densas qualquer coisa de louro desculpa que é o tabaco que você consegue sentir muito mais porque é uma nota muito mais mais densa muito mais pesada e é o que vai ficar e o vetiver e o vetiver que é uma raiz mas que entra na classificação dos amadeirados que é pra que tenha essa densidade e traga a sofisticação vetiver é sofisticado o tabaco é muito sofisticado quem usa tabaco muito bem nos perfumes aí fazendo uma comparação é o Tom Ford também Tom Ford usa no tobaco e banilha e as pessoas são enlouquecidas ele misturou tabaco com banilha então você imagina duas notas fortes que se não forem bem tratadas pra caberem o perfume vira uma coisa de doido que nem consegue usar mas ele conseguiu mensurar isso muito bem e colocar em um perfume que as pessoas são assim enlouquecidas pelo tobaco e banilha você está vendo a necessidade dessas mesons contratarem você porque você liberta você liberta você explica de uma maneira tão encantadora que fragrâncias mais controversas elas passam a ser agradáveis já estou louca pra ir atrás de você pra poder fazer o tester e entender melhor e aumentar a minha cultura porque essa é uma história que ela é sem fim então fica aqui a dica o Duty Free parabéns por ter contratado esse fragranciologista esse beauty advisor esse cara tão fora de série que traz com leveza e esse aroma extraordinário todas essas histórias que se na verdade elas são simbióticas então Dama você tem um minuto pra poder se despedir e deixar uma mensagem final pra população do Brasil e do mundo que você sabe que hoje em dia a internet ela também é democrática assim como a beleza né eu estou imensamente feliz com o convite de conversar um pouco sobre esse universo que eu sou fascinado eu sou encantado que é o universo da perfumaria e da beleza em geral eu acho que eu acredito acredito muito nisso como eu falei da beleza democrática é nisso que eu penso então é democratizar os perfumes as pessoas vão comprar perfumes hoje e pensem nisso pensem eu tenho essa visão de criar essa essa cultura de eu estou comprando perfume pode ser vários perfumes podem ser vários perfumes que entre cada um é uma qualificação e para um momento em especial quando eu atendo alguns clientes eu sempre deixo claro para eles assim leva o perfume para marcar a sua viagem para isso na sua próxima viagem a gente vai escolher outro ou em outro momento a gente escolhe um outro aroma para você mas leva porque você quer não só para vender mas porque realmente você quer porque você gostou do que eu que eu te falei do perfume pus na sua pele expliquei e é isso eu sou extremamente grato por esse bate-papo que nós tivemos hoje espero que eu tenha esclarecido dúvidas de muita gente se alguém tiver alguma outra dúvida também quiser me mandar pode perguntar na medida do possível que eu puder ajudar eu vou responder como que a gente encontra você existe algum instagram alguma alguma forma de o espectador poder chegar até você e fazer perguntas sim sim tem o meu instagram que é o é arroba underline joa paulo gama e lá eu consigo me comunicar com todos que precisarem está disponível oi joão que alegria a gente começou esse programa hoje aqui com o nosso estúdio todo perfumado graças a você eu fiz essa essa metáfora né pra te homenagear e homenagear esses aromas esses perfumes que encantam o nosso dia a dia a nossa vida muito obrigada pela sua presença e a você que nos acompanha aqui na tv alerje até o próximo programa e aí e aí e aí e aí Obrigado.